Começa hoje na Assembleia Legislativa o mutirão de comunicação, Multicom, que reúne todos os que trabalham na comunicação em nosso Regional Sul 4. Convidamos a todos para participar e acompanhar todos os trabalhos realizados nesta grande reunião. Nos sentimos muito alegres de acolher em nossa Arquidiocese esta reunião, este grande encontro.